Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tranquilidade? Rapaziada, é o seguinte, cara, vamos começar mais um vídeo cabuloso aqui. Antes de começar esse vídeo, é o seguinte, cara, eu faço uma mentoria de CS2 pra ajudar vocês a evoluir no CS com dois pés na porta e te ensinar a jogar o CS de verdade, acertar tiro de verdade, tudo de verdade, fechou, rapaziada? Quem tiver interesse na mentoria, cara, me chama lá no Instagram, Instagram é isso aí que tá aparecendo na tela de vocês, me chama lá com dois pés na porta pra gente conversar sobre valores pra você também entender como que a mentoria funciona. Vai avisar, rapaziada, é uma mentoria e eu não jogo com você, cara, eu vou te ensinar a jogar CS na maneira correta. Eu vou abrir a sua mente pra você enxergar que você talvez não seja ruim. Só tá lhe faltando o conhecimento necessário pra acertar aquele time honesto, fechou, rapaziada? Então, tamo junto demais e deixa o like no vídeo, se inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 15k de inscritos com dois pés na porta, fechou, família? Tamo junto demais e bora pro vídeo. Vamos chegar bem, tropa. Vou beidar, tá? Ixi, alguém me empurrou. Lá ele. Não, vá, vir firme aqui no meio, aqui, ó. Mas não era pra... Volta azul, volta azul. Vai, vai, vai. Toma o HS lá. Cadê o forte aí, o cara? Pô, nem aqui esse ainda. Pegamos. Não era B? O time foi A, doido. Ué, 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 ué. Ó o cara lá no minimapa, lá, explotando, explotando. Tá meio, vai abrir você, costas. Puxou o meio. Nossa, aí, ó, tá vendo? Nossa. Fui iluminado! Me liga! Ó, matou o meio. Ó, já paguei, já paguei. Já paguei, paguei. Ó, já paguei, não vai zerar com o time, cara. Então, ó, CT. Abidá, 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 abidá. Vai, vai, vai. Só abre. Dois costas, caverna. Ó, dois costas. Vamos chegar pegando? Olha o safário fazendo lurker, cara. Ele não vai com o time, não. Só fica apanhado no meio. Nossa senhora, olha isso. Ih, bolo, tovaram. Botou o golvô, botou o golvô. Ih, morreu. Ué, Andrew. Sou do seu time, Andrew. Ué, mal. O poeno tá dormindo. É um tapete. Tá rolando pagode no tapete, hein. Segura, segura. Tem aí mesmo. Tem pescado em MF aqui, hein. Tô tentando subir. Pegamos. Só volta aí. Volta aí que o cara vai vir em MF aqui, ó. Vou pegar esse cara meio aqui. Ai, tá em MF. Vai, erra aí, vai. Ai, covarde. Não entra, não ruxa. Ai, fui tentar abrir. Bicho, os caras ficam só marotados, mano. Tem dois bananas, dois bananas. Peguei dois A. Vem, 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 vem. Vem, azul. Vai, A. Peguei dois A. Vai lá, vai lá. Vou ter que rasgar banana aqui, né. Caraca, o cara matou. Tirou pulando, velho. Ai. CT, 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 já, rapaz. Ele voltou. Aí, mata. Matei dois A. Matou a direita. Matou a direita. Meluna você. Aí, 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 aí. Boa. Boa. Ó, toma o tijolo meio. Guarda com o tijolo. Ih, tomou. Ó, o cara matou, mano. Tem que acelerar, mano. Pode ter cara aqui. Ai, tem apartamento. Ó, já que rouxou aqui, pode rouxar costas. Carroço... Essa aí, é barbas. Ó, pode ter costas, cuidado. Apartamento 1. Pode ter mais um, cuidado. Cara, eu sou muito... Ó, vai ter um cara rushando o Xuxa aí, cuidado. Falei que tinha mais um? Xuxa, Xuxa. Vamos abrir junto aqui, ó. Um, dois, três e... Vem, vem, vem. Dois, três e... Aí, ó. Cai nem clica, viado. Ó, vou tacar um tijolo no meio aqui, velho. Vai tomar, vai tomar, toma. Ó lá, o cara... Toda vez que tá com o tijolo, o cara desiste. Hein, tem nip. Ih, rolou o chute. Caramba, posta, posta. Os caras muito, mano. Nossa. Tava no nip último. Morrendo. Tô vacilo. Não, se eu rushar junto pra cima de mim, eu vou ter que punir, né, cara? Fala pra ele. Ó, cuidado com a banana aí. Ó, molotovô, espera a molotov. Deixa o azul sozinho. Ele é maluco, nós não. Ó, não tem carro aí. Voltou. Abimata ainda. Abimata vocês dois aí. Pera aí. Vai cair da molotov. Bora, bora. Vamos tomar a banana aqui, ó. Vou esmocar CT pra nós. Esmoquei CT. Só vai, só bora. Tem CT, tem CT. É, caixão, caixão. Só vai, só vai. Só, 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 só. Não, não faz bomba não, pô. É barba, esquece bomba, cara. Tem que punir erro. A sua bomba inteira que nós tá ali, tá ligado? Vou jogar na mira. Só pra ele poder respeitar, ó. Passou outro nip, passou o nip. Eu tô ligado. Entrou, ó, eu vou xabelar, eu vou xabelar o cara, entrou B. Ó, acompanha lá, cara. Olha o minimapa, hein. Já tinha smokado, pô. Preciso smokar outra não. Presta atenção no jogo ainda. Eu não vi não. Já tava smokado o CT, o cara mesmo smokou. Mas tava bem longe, então, que eu não vi de lá. O cara é bom. O cara é bom. Oi. O cara é bom. Só, 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 só vem do altar aqui, vamos casar. Eu e você. Vai sair os caras não, vai vir pro round? Eles vão guardar. Olha que bando de safado. Andrei, você aceita esse cara, tá com bicho. Olha que safado, não quer vir pro round. Tá com medo, bebe leite. Nossa senhora, eu vou abrir firme aqui, vai. Nossa, alpe, voa. Vou cacete. Bora, rapaziada, vamos rushar, vai. Vou dar caixa lá. Ai. Vô, só vai. Tem mais um, tem mais um. Tem mais um pro tripla, tô pro tripla. Tem nip, tem nip. Só vai, só vai, só vai. Tô voltando, tô voltando. Ai. Beitei aqui. Boa. Ó, tem CT. CT com o meu, calma, calma, não planta ainda não. Pode ir pra plantar a bomba. Ou esse cara tá costas, ou esse cara vai vir... É, ele vai vir banando, eu acho. Vai não, vai, base full atrasado. Ô, infiltrado. Tá infiltrando tudo aqui, ó. Ó, se rushar, a banana vai tomar, hein. Ih, não rushou. Vamos execrar ali. Vamos dominar, ó. Vamos montar o nip, vai. Domina a xuxa, domina a xuxa. Vem cá. Vem cá, todo mundo. Domina a xuxa. Vem, Endo. Pode ficar jogando sozinho, Endo. Esse aqui não funciona, não. Vem com o time. Vai, domina a xuxa aí, domina a xuxa. Vai lá, rusha a bomba, guys. Tapete, tapete. Tapete correndo aqui. É isso, gente. O cara é maluco, gente. O cara é maluco, gente. Meu Deus, eu não mato nenhum. Ih, nossa, o cara rusha vai tomar, hein. Ih. Ah, cara. Ah, smokou, covarde. Se smokou, ignora ele. Vai pra B. Smokou, ignora. Vai B, vai B, vai B, vai B. Vou smokar CT pra nós, hein. Smokei CT. Só vai, só vai. Bora, rapaziada. Vai, vai, vai. Vou bugar. Rusha, rusha, rusha. Toca tiro, toca tiro. Rusha pro bomba. Rusha pro bomba. Boa, rusha junto. É junto, hein, galera. É a tropa do Tio Gueda. Ai. Abra aí, abra aí, André. F***, cara. Ah, não. O cara abriu no shift, mano. Achei que ele ia rasgar, v***. Não, vou pegar o Zayu gostosinho aqui. Esse mano aqui, vou acabar com a raça dele, filha. Ó. Oi, André. Oi, André. Eu. Você tá pulando no muro aí, cara? Pra ver se tem alguém lá atrás. Vai. Vai. Volcou, vai. Só volta agora. Voltou, vamos dominar meio. Volta aí. Vamos dominar meio, vamos dominar meio. Pode ser o XADMF. Ah lá, domina meio lá. Come smoke, come smoke todo mundo. Eu vou bagar. É como de costas. Banguei. Come e mata. Não, não atira não. Só come e mata. Nada cego não. Ó, tem um Xuxa. E o azulão tá bem, tá legal. Azulão, chega aqui. Biblioteca. 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 Mata todo mundo aí. Sei lá, ele não tá buscando o mesmo objetivo. Tá com a C4. Tá com a C4. Eu sei, eu sei. Tem o cara CT aqui. Eu vou matar ele. Cadê você, bebê? CT, tem CT. Tá, fechou. Ah. Ele não tá jogando pro time. Não, ele tá jogando sozinho, mano. Toma. Dá uma passada na cara dele. O que eu vou fazer, Zé? Nu. IMF pra c4 já. Nossa, olha o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer. Ai, não me viu, não me viu. Tá tudo aqui. Passou todo mundo, sim. Ai, tinha um... Tinha um endem F. Relaxou, relaxou. Vamos jogar um joguinho da vida com eles. Caralho. Bob 2. 2... Ai, tarefa bom botando firme. Olha o infiltrado. Ele acha... Não, os caras tá achando que sair correndo. Vai me matar, cara. Logo eu. Eu sei anular isso. É só eu sair correndo também. Vai lá, pô. É isso. Ai! Botei firme. Nossa, vou botar firme de novo, ó. Ai, tem meio. O cara quer... Ah, tá achando que vai cair nessa, né? Toma. Toma, ganhando o pé, gabelão. Tem tapete, tem tapete. Ah, não é possível. O cara abre e dá um tiro só, velho. Eu sou muito ruim. Ih, rapaz. Ai. Pessoal, eu tô morto bem aqui. Caralho. Ui, delícia. Peguei. Tem tapete aqui. Vou ter que pegar ele pra você? Se você quiser eu pego, hein? Ó, ó, vai te ajudar, hein? Né? Ah, demorou. Gostei, gostei, gostei. É ouro. Ó, tem um... Ih, tem meio aqui, Zé. Toma. Nossa, eu vou sair correndo atrás desse menor aqui, ó. Vou buscar, vou buscar, vou buscar. Vem, ó, 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 o volante, ó, o volante, ó, o volante. Aí, Zé, vou buscar não. Quase que eu morri. O cara sai correndo, velho. Cadê o Zé Ruela? Ah, tá no meio. Olha, é, mano. Aí o cara tá querendo jogar outro CS. Abre e mata, abre e mata, pai. Abre e mata. Ele não sabe de você, não. Cinco bananas. Vamos ruxar essa b**** aí, então, vai. Não tem como dar errado, não. Só ruxa. Ruxa e dá. Não, ó, ó. Quem fez essa... Não. Quem fez essa HE? Eu tô com um divino com a do time. Eu tô com um divino com a do time. Eu também. A gente chama a Nade? Dona Nade? Ele tá aqui no tapete. Não, tá não. Tá meio. Ai infiltrado, você não tá querendo jogar o mesmo CS que o meu infiltrado. Ah, ele foi no A mesmo? O cara já tava na B ainda, por isso ele foi pra B. Cuidado pra não adiantar a biblioteca aí, mano. Vai de arma na mão. Não, é de arma na mão, não no shift. Aí ó, viu? Pensa um pouco, Andrew. Eu falei pra vocês de arma na mão, não no shift. Ah, ele não sabe onde foi plantada pro C4. Vou pegar o MF aqui no jeitinho. Tá rolando pra gostar da banana. Alguém me deu uma facada aqui. Tô miado, tem ainda meio, tem ainda meio, mano. Relaxou, eu tô aqui no MF aqui comendo um salgadinho. E a B caiu. Tem mais dois. Aí foi duro. Cara, eles se esconderam muito. Não vou não. Meu Deus, o cara comeu aqui sozinho. Pega em cima do muro, ruxa. E os cara vai acelerar? Falei, ruxa a banana, ruxa a banana. Toma smoke. Tem que ir, tá aqui. É, tava muito cego eu, mano. Ó, os cara vai atacar agora. Vamos pela biblioteca aqui. Acelerar mais rápido antes que os cara adianta. E se adiantar, vou ter que comer um... Nó, que delicinha, não passou ainda. Falei? Maravilhoso, eu gosto. Que isso, gente? Tá no bomb aqui. Ó como é que adianta, ó como é que adianta. Ah, não! Foi infiltrado. Vamos jogar infiltrado. Olha lá. Ô, Indro. Para de andar no W, Indro. Ué, mas eu tava... Eu tinha que andar pra frente. Como é que eu ia andar de lado ali? Não, você vai de lado, ué. Tem que ir de lado, meu filho. Olha, meu DR-172. Indy, quando você não andar de lado, você não vai aprender quando você tem que andar de lado. Porque você nunca anda de lado. É, tem isso. Tem isso, né? Tchau, tchau, tchau.